Música Vou usar a máscara de reconstrução da Avon Vou colocar apenas uma colherzinha E vou colocar uma colherzinha também de óleo de coco A quantidade de colheres vai depender da quantidade do seu cabelo Essa hidratação é para quem tem cabelos secos ou ressecados nas pontas Agora eu vou lavar a minha cabeça normal Vou usar o shampoo da L'Oreal Paris, que é um pré-shampoo Eu gosto muito dele, porque ele limpa bem, tira todos os resíduos Música E vou usar a minha máscara Vou esquentar um pouquinho na mão ainda Música Vai ficar super macio o cabelo E vai ficar bem soltinho e gostoso Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo, até o próximo vídeo E tchau! Música 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 Música